Uhul, Valentina no parque aquático! Olha o Rui Olão, Luz Inácio, falei! Eu vou soltar o som, pessoal! Todo mundo pronto aí? Certo, Matheus? Matheus, depois eu tenho que encelar, hein? Estou escuro! Vamos lá em cima, vai! Isso! Continua! Agora ela parou nela! Agora você pode des... Olha, ele falou que ia jogar dois baldes, não deixa, não deixa? Joga nela, dois baldes? Quer jogar? Quer jogar nela? Não? Tá com medo, né? Joga dois baldes de água nela, então! Eu vi queimando ali agora, hein? Ela não estou! Joga mais um balde, mais um, bem devagar! Continua jogando! Isso, tá acabando! Tá acabando! Boa! Solta o som, bateu! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Eu vou lá, eu vou lá! Não se puxou. Ela tá acabando! Certo, rapaz, eu sei lá! Teremos que ir pra lá, eu vou lá! Eu vou lá, eu vou lá. Não tenho que ir pra lá! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! E agora eu vou lá! Faz a voção! Continua, parceiro! Sou sérgio! Eu vou lá. E aí É um pouco mais. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Música Música